O Pop 2 e o Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês O Pop 3 agora fez o 4 para juntar vocês Fiquei longe da balada pra chão! Bora, Mike! Acaba que dá só a balada pra chão! Vai dar pra chão! Bacana! Vai! Vai! Vai pra cima! Vai conversando! Fiquei longe da palada pra fazer o movimento Passe a rata, pa se for o ladrão de massa no vento Fiquei longe da água por cima pro baixo, janeiro baixo Ficai longe da caléria, faz o moque Te assuntando, te assuntando, te assuntando, te assuntando, te assuntando... Vem cá agora! Mananana... Tinha mais comendo com a guitarra e vamos lá queren! Tchau, tchau.